Fala galera, de volta com mais um vídeo Esportes Play, dessa vez estamos jogando Madden, que é o jogo de futebol americano, para quem não sabe, quem está no primeiro controle é o Dave Jones e quem está no segundo controle é... Eu, o Adriano. É o Adriano e a gente vai ontem, ontem, não, esse vídeo vai na terça-feira, então ontem foi a final do Super Bowl, quem não sabe o Super Bowl é, na verdade falar final do Super Bowl é redundante, o Super Bowl é a final do futebol americano nos Estados Unidos, foi o jogo Patriots contra a Giants, a mesma final do Super Bowl. A final que teve alguns anos atrás, Tom Brady contra o Eli Manning, quem ganhou na vida real foi o Giants, no final, uma disputa foi bem equilibrada, mas dessa vez, vamos embora nessa porra, bota aí Adriano. Dessa vez vamos ver quem vai ser, eu estou jogando New England Patriots e o Adriano está jogando com New York Giants, são dois times excelentes, todos os dois, e a gente vai fazer aqui, 3 minutos no quarto, né, que senão vai ficar o tempo inteiro aí. É você que está controlando, bota aí 3. É, não sei por que eu, né, aonde que está o bagulho aí para não se machucar, para não se machucar. 3 minutos, cara. Já tá, 3 minutos. Beleza, bora, 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 bora. Bora. Já foi já. O que é isso? Ah, bagulho Team Play, fica falando, não interessa, vamos começar esse jogo. Não vai dar para a gente ficar explicando as regras do futebol americano, vou tentar cobrir o máximo que eu posso aqui. Mas só para avisar, aí quem não entende futebol americano, vale a pena, é um jogo fantástico, eu também, antes de conhecer, eu também não tinha noção de como é que era, mas é um jogo que tem muita estratégia, tem muita habilidade, muita técnica, é um negócio totalmente diferente. O Super Bowl é um dos melhores eventos que tem no mundo de qualquer coisa. É, a ideia do futebol americano vem da guerra, né, cara. Vem da guerra, exatamente. Com o brilho tem trincheira, cada... Tem que ficar passando, a cada espaço que você passa, a cada 10 anos que você passa, é um território que você conquista, até chegar no... Ah, eu ganhei, eu começo, eu quero receber. Hum... O que é, cara? Não, é, você quer receber, velho. E aí é o New York Giants, a gente está jogando em Nova York, pelo visto? Faz que ser, meu irmão, estou em casa. Em casa. Vambora, manda pra cá. Tem que lembrar como é que você joga essa porra, é, quadro. E o caralho, o que aconteceu? Aí você. E eu vou... Bom, joga esse dia aqui. E o jogo sempre começa com alguém chutando, no caso, o Adriano chuta pra eu receber e eu tenho que correr pra chegar do outro lado, o objetivo é esse. E eu tô vindo no bonde lá, ó. Vambora, vai, Marloni, vai, correu, 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 correu. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus. Quebra! Cara, eu passei que nem um touro aqui, mano. A sorte que os outros jogadores agarraram. A gente cortou o tempo em 3 minutos. Caralho, olha o tamanho da besta. Peça quadrada também, cara, que tu escolhe a sua... Eu sei, eu tô escolhendo aqui. Não, quem tá escolhendo sou eu. Ah, é. Tem que lembrar, tem que lembrar. Lembrar, vamos lá. A gente escolhe a jogada que a gente vai fazer, entendeu? Baseado na circunstância do jogo, a gente tem que imaginar o que o outro vai fazer pra poder mandar. Sim, e no caso, ali o técnico, ele já escolhe pra você, mas aí você tem a opção de escolher... Olha, sozinho! Sozinho nada, volta! O Wes Welker, o Wes Welker é muito bom, o jogador wide receiver. O gráfico desse jogo é sacanagem, maluco, é muito bom. Bom, isso que o jogo nem é atual atual também, né? É do... É do 2012, cara. É do 2012. É, eu estou com... Faltam quantas jardas? Três jardas. A conta é... Toma! Filha da polícia. Bora. Avançando. Aí o que aconteceu? Eu consegui avançar dez jardas. Quando eu avanço dez jardas, eu começo do zero de novo e tenho quatro tentativas pra tentar passar pro outro lado. E é assim que o jogo vai até chegar do outro lado que faz o touchdown. Então, é o que eu tava falando. Aquelas táticas ali são... É o técnico que dá pra você. Só que você tem a opção também de escolher o quanto quiser. Exatamente. Exatamente. Baixo pra frente, quando eu estiver atacando, eu mesmo vou escolher. Ele deixa ele ir. Boa! Eles não podem completar o passeio e agora o golfe vai olhar para o segundo lado. Eu quero o playbook. Vamos aqui com o... Tom Brady. Tom Brady, pra quem não sabe, é o marido da Gisele Bich. Tá ligado, né? Joga muito. Pô, irmão. Tô nem aí, cara. É o marido da Gisele Bich. Tô aí pra você jogar no jogo. Você quer ele pra você, então? Não, queria a Gisele Bich. Ah, tá. Olha, pega o Abster. Pega o Abster. Boa! Opa, saiu. Não, saiu, mas completou o passo. Problema, meu irmão. Mas saiu, pior se tivesse passado. Não foi pra fora, mano, que eu perdi. Ah! Aqui embaixo, galera, tá vendo ali? Três de dez. Ele vai ter que jogar a terceira pra dez de ar. Se eu perder essa aqui, eu vou ter que chutar pro Adriano de volta. É, ou a quarta, né? Mas na quarta ninguém faz isso, né? Eu faço, eu sou suicida. Pega! Isso! Ah, filha da puta! Não, é o Tom Brady. O Tom Brady não é o alvo, entendeu? Ele não é o alvo, né? Não é, cara. É sinistro, ele é bolado. Tom Brady é bundão. Ah, tá bom, é. O melhor com a TV que dá a história do Eiffel. Manda pra cá. Ah, não! Qual é o alvo? Tom Brady não erra. Mas ele não erra, o que enrou foi o idiota do Eiffel que não chegou lá. Entendi. Vamos lá, vamos lá Não, com o Tom Brady Porque a gente também tem a opção de não passar Fazer estratégia no chão, né? Correndo Ah é? Tu vai fazer a dança agora? Não, não Não, tem o Tom Brady, pra que eu vou fazer? Olha, sozinho Ai, meu Deus, que do céu Porra, filho, ele tá chegando Olha lá Minha defesa de retardado, meu irmão Cara, eu vi o cara livre, eu jogo pra ele Vambora Ih, tá chegando ali, ó É em desonha, rapá Bota pra cá O que o Azuelk fez aí mudando de posição? O Azuelk É, touchdown New England Patriots Acontece, touchdown vale 6 pontos E a gente tem direito de fazer um ponto extra A gente pode fazer uma loucura aqui E tentar fazer dois pontos E tentar fazer uma conversão Que é como se desse um passe na... Tem que passar aí, né? Não, 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 não Certo aí, é Mas só que eu não vou fazer isso, não há necessidade Isso também é outra questão de estratégia Que dependendo das situações do jogo A gente utiliza Ou não No meu caso, não Fiz um ponto só Sete pontos no touchdown Pra mim, tá bom Agora eu vou devolver Isso aqui foi o que aconteceu na nossa jornada aí Quantas jardas Quantas jogadas Que foram oito jogadas até o... O... O touchdown Agora quem vai chutar Sonhou pro Adriano Tentar fazer a mesma coisa Que eu consegui E eu tenho que impedir ele Simples assim, né? Porra, a gente tomou o poder dela, hein? Mal, acertei na boca Era parada, tá bom? Tu é maluco, tu chutou pertinho, cara Segura! Tu chutou pertinho, cara Mas eu acertei na ponta Não, cara, era na ponta de lá A potência Parece que tinha que acertar naquela faixa ali Marcada Não, porra Quase se ferrou aí, tá vendo? Tô te ajudando ainda, ó Quase se fudeu Bora, cara, vai lá Tá pensando, tu chuta quase já na tua endzone ali? Pô, foram 40 e realmente eu mandei mal Como é que eu troco o jogador? Aí, tá vendo? Ali eu tenho opção, ó De escolher pra quem eu mando Sai, sai Pega-se aqui Fina Ah, não, cara Linda jogada do cara que eu não sei o nome É, Manningham, Manningham É, porque eu não jogo, na verdade Eu jogo ou com o Patriots Ou com o... Ou com o Texas Não, Cowboys O Cowboys, é É o Dallas Que tem o Tony Romo Tony Romo Ele é o marido da Jessica Simpson Esse cara só dá uma celebridade Tá bem também Ah, não, cara Toma Que bonito Esse boss é bom também Quem é? Qual é o nome do malandro aí que tá lançando? É o Eli Manning Eli Manning Exatamente Aí eu aperto aqui o R2 E eu tenho a opção pra quem eu mando Sai É nóis Pega-se! Não! Ah! Passe completo Vambora Gostei Outra coisa também Passa aí, cara Escolhe aí Ei, calma, meu irmão Tá nervoso? Ah, você tá fazendo a estratégia diferenciada Entendi O técnico mandou uma coisa e eu não quis Ah, tá Olha, ele mandou correr Eu não vou correr Não Não, tá maluco Comigo é vertical, meu irmão Vertical? Aí, ó Não! Ah, não! Segura, mostra Isso, ai! Ah, comigo é vertical, meu irmão Que correr Correr é coisa de bicho Olha o Eli Manning É o Boulder Train Vou atropelar a sua defesa Vamos ver, então Olha a cara do Eli Manning Vivi na sombra do irmão Se bem que ele jogou dois Superbos Que o irmão se aboiou um Pega essa, então Ah! Touchdown, New York! Tá lá! Touchdown! Negócio engraçado Como eu falo tá lá no futebol Bora Tu entendeu agora? Ah, agora eu entendi Agora eu entendi Bora, pick-off Pra mim Faltou 25 segundos Pra acabar o primeiro tempo É, aqui não vai mudar muita coisa Porque Só para no terceiro No segundo pro terceiro tempo É, só muda no Segundo, terceiro, quarto Ah, que esse, hein? Esse foi bom lá, meu irmão Foi bom lá Longe pra dedão Vai, meu filho Vai, bora, bora Bora, galera Bora, galera Tá chegando o comboio do inferno aqui Vai, vai, vai Segura Caralho, passei aqui Um touro de novo Eu não acerto, cara Quando você manda Vira uma interceptação E muda tudo, tá ligado? E, assim, isso é difícil de acontecer Cara, olha só Esse cara O Krumpel tá livre Toda hora Pô, o que? Minha defesa é a mãe do ano Mãe do ano? Ah, meu filho Essa defesa é o cara Fica lá, acabou Ah, não sei por isso, não Ah, não sei por isso, não Agora se jogar Eu vim a jogar, meu irmão Estratégiazinha é um cacete Orange Moss Todo mundo boladão E, ó lá Então, agora tu vai tomar um DBL DBL? O que seria DBL? Sei lá, meu irmão Bom, eu sei que Tom Brady Dá bolada na lata Ah, tá Entendi No meio? Ah Ih, tem meio não, meu irmão Aí, ó Ah, não dá pra correr, não É só passar nessa beira Bolada na lata E lá, o cara se machucou Se fudeu Do meu? É Ah, começou Começou Porra, negão Tu grandão desse jeito aí De saindo de viadinho Machucou o dedinho Porra, negão Carro De novo o Holt agora Ah, é Filha da puta Quase Boa Quase o touchdown Vai ser agora Todo mundo pra cima, meu irmão Todo mundo pra cima Que nem o louco Mal pro Cacete Mal que nem o pica-pau É, só se for Pô, maluco Garra É Opa Foi não, foi não É isso que tá, tá maluco? É, tá maluco Joga a toalha aí, meu irmão Vou pedir, joga Joga a flag aí Quatorze, bora O teu mostrou o teu Fedeu da peixe lá Vambora Pô, erra aí, cara Agora entendi, ó Poder 99% Ah, agora entendi Agora Ah, caraca Bora, quatorze Agora você não vai jogar, tá certo? Só já estou te adiantando Ih, tá bom Beleza? Começou Passa aí, cara Vambora Vamos ver, meu irmão Isso é sem estreza, rapaz Acho que ele tá falando com quem Vambora Ah, começou Começou nervosismo Nervosismo, cara Tá maluco? Toma Chutou nem 99% Não precisa chutar 99% Ó, peguei a bola e é touchdown Ó, touchdown, touchdown Passou por um, ó Ó, ó, ó É touchdown Vai, touchdown, sim Ih, eu já fiz dois touchdowns Assim no Bruno, cara Peguei a bola e segue correndo É, mano, ele joga pra caralho Joga assim O Bruno joga melhor que eu, esse aqui Vamo lá Ó, o Eli Manny Isso, pega Ah Ó, o Eli Manny fazendo lambança Tudo friamente calculado É, tá bom Ó, o Bantaquen aí, ó Tudo friamente calculado Ele tem que fazer isso aí Vai, dá um sec nesse cara aqui Vai, vai, vai Ó, que lindo Peguei Pega Ah Corno Bora, bora Caraca, que defesa, meu irmão Defesa o quê, meu irmão? Começa não O cara, boa pá Não começa não Começa não o quê, cara? Ó, galera, vocês não tão vendo Mas ele tá batendo o meu controle aqui Ah, é, tô Dá pra escutar o barulho, né Então passei Ah, não Parei achar de ser trouxa, ó Ó Meu Deus do céu Passou que nem Uma vaca manhosa Vai Meu irmão Gosto de viver perigosamente Perigosamente Por quê? Pô, ela é terceira É Que isso, cara? É o dois minutos Eu não vou explicar as regras de Mint Warren agora, não Isso daí é mais ou menos um futebol de 20 minutos de descanso Pronto Na verdade não, mas tá bom Vai Passa batida É o tempo técnico Não Que lindo Pô, mas que parada, cara Vai ficar nessa Boa, negão Não, tem que segurar a onda desses caras aí Caraca, tô mal Fica nervoso não Fica nervoso não Cuidado comigo, hein Meu bom de bolada é um pirante All right, eu tenho all right Deve ter o wrong Vai Vem, vem, isso Pô, meu irmão tomou um seca É, quase tomou um seca ali o Eli Manning Tá maluco, eu soltei logo essa porra Sabe essa porra Vem que dá merda, meu Caraca, tá tenso Tá Ó o bater, ó o bater É nóis É nóis Ó o Fulim Ai meu Deus Tantidão Bora, manda pra mim lá que eu quero fazer o Tantidão agora Pô, meu time só tem latino negão, né É Não, o Eli Manning é Não é Esse é o quarterback, é americano normal Eu vou quebrar você Isso aí não pode, galera É falta, ó Deu falta Só que eu não vou acessar Tá, tá ligado Porque senão eu vou ter que chutar de novo Então eu vou dizer que eu aceito o ponto Deixa pra lá Isso Tá maluco Engraçadinho Ó o bicão de sinistro, hein O DD fez aqui, agora vai voltar Agora, agora eu vou fazer o Tantidão de novo Só pra Vai, vai Fica na espera aí Agarrou Agora fui eu Ah, o maluco com mão de manteiga, cara Tu viu Eu agarrei o cara Deixou escapar, cara Mão de manteiga Pô, tô tentando fazer aqui Uma porrada A porrada do jogador dele Se a bola estiver No ar Começou a desgriseira aí Vou dar estratégia aqui Sabe nem como ferro Mas ferro Ó, ó Toma É É o quê? Tá bom, meu irmão Por enquanto tá tranquilo Vão passando o tempo Vão passando o tempo Bora Rapidinho, rapidinho Eu preciso chegar no Tantidão De acabar o tempo Boa Seu cara me segurou, hein Isso aí foi hold É a falta Ah, foi nada, meu irmão Foi sim Isso aí é hold Eu fiquei parado Você que tentou passar por dentro de mim Olha lá, viu? Tu viu? Não vi, não vi nada disso, não Eu vi Não, eu vi Eu sou o cara segurando o meu Não podia Meu irmão, tua palavra é contra mim Ah Vou mandar Eu escrevo você aí, ó Gente, se eu tava errado Eu tava certo As câmeras estão dizendo Olha ele sozinho O EPST é hold Pronto, vambora Tem 30 segundos, caraca Vambora Não vai não Não vai fazer não Ah, vou sim Corre É, o replay não passa tempo Bora, Tom Vem, Tom Brady Tá bom, cara Começa aí logo Tom Brady é viadinho O que que tá acontecendo, cara? Que eu não consigo começar a jogada O que que houve, cara? Sei lá, meu irmão Ai, 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 ai Tá ferrado O que aconteceu, cara? Você entendeu? Não sei, não quero saber, meu irmão Pra mim, eu tô no lucro Caralho, me enrolaram Tô no lucro 15 segundos 15 segundos 15 segundos Bora Quebra ele Quebra ele, quebra ele, quebra ele Pega, corno É nóis Ai, foi falta Puta que pariu Não sei Não, foi não Foi não? Não 11 segundos Vamos lá, hein Caraca, meu Garrula Pô, eu tô no capacete do meu cara, mano Pra tu ver como é que o teu cara é inteligente Passa aí, cara Vambora Vambora Vai acabar essa porra aí, meu irmão Caralho Cara, tá tenso esse jogo É o nervosismo Falo muito palavrão Boa Isso Vai, vai Isso 5 segundos Timeout, timeout, timeout 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 é o seguinte, galera Eu paro o relógio pra poder fazer a jogada É isso que o timeout faz Então eu vou tentar agora aqui Pô, fio de gol não, rapá Pô, mas a gente tem razão O fio de gol é a melhor jogada Caraca, que merda Cara, eu não quero fazer o fio de gol Uhul Não, vou fazer o fio de gol Uhul Vai chutar para fora Uhul Ele chutou errado Ele perdeu Fez? Claro que eu fiz, cara Tá maluco? Viado Vambora Beleza, aí vira o jogo Por que eu tava desesperado Pra fazer logo o ponto? Porque agora a bola vai pro Adriano Agora que ele começa sou eu, meu irmão Começa recebendo É ele Eu tenho que dar um jeito de segurar a onda aqui Senão o bagulho vai ficar doido É, que se eu fizer o ponto aqui Eu que tô na vantagem Exatamente Se eu fizer o touchdown Que é o que eu vou tentar Óbvio Lógico New York New York Bora Cuidado, hein A touchdown agora de primeira Pegou a bola e a touchdown Boom Vamos lá, hein Vamos lá, hein Defesa, protege aí Ó, passei Passou, cara Ai, meu irmão Como se tivesse intangibilidade esse cara aí Seu 50 Caralho Bora Vertical Só manda vertical Meu irmão, só vertical, cara Tá Entendi Vai Isso Ah O cara foi desesperado O cara mandou do Wolverine ali Quase incorporou do Iori Isso Quase incorporou do Iori ali Claro, estamos no terceiro, quarto Chegando na reta final do jogo E o Eli Man ainda não tomou nem um sec Tem alguma coisa errada Tem que dar um sec nele pra ficar maneiro É nóis É nóis Que isso Não pega o negão não, meu irmão Que isso Pô, esse man é bonzão, meu O cara é muito sinistro, tá lá Tirou um, tirou outro É nóis, meu irmão Vai Tô sendo boicotado aqui, hein Tô usando logo É nóis É nóis É nóis É nóis É nóis É tá de dar Não, dá falta, hein Vou fazer, hein Vou fazer tanto de CPI Fica nervoso, não Tô nervoso, não Tô nervoso, não Tô nervoso, não Você te dá um vou lá e faço outro Não tem problema E lá é Manning É nóis de novo Caraca É nóis de novo Ui Ui Passou aqui nem um toro Tô chegando, hein Cara, o botaquei quase catucou aqui, cara Tô chegando, hein Bora Tô chegando, Nakuabi É, boa Ih, cara, que 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 é isso aí? Não sei, não sei Ah, Kickpacks, meu irmão Kickpacks Kickpacks Pô, mas ele decidiu sozinho, nem fui eu Passa, seu corno Ah, teve pênalti, foi meu, merda Foi falta, a falta foi minha, eu andei demais com ele Óbvio que eu vou aceitar Vou ganhar umas jardas pra frente Que isso Tô chegando Caraca, a gente não fez nenhuma de corrida Corrida o que? Jogada de corrida, terrestre Ah, mas os dois times nem fazem muito, não Putz, sozinho, cara É nóis Touchdown New York Giants Não, não, é New York New York Giants, cara Ah, eu Sabe, nem o time que tá, malu Meu irmão, eu já te falei que eu jogo com o outro É bola no quadro, no retorno Na tráfego Na tráfego New York New York New York New York Olha o Verizon Olha o Verizon, o papadão do Verizon ali Em review Supone, Arnaldo Supone, né, cara Claro que sim Manda aí Tá lá Tá lá Eita, todo torto Pega isso aí, meu filho, vai Corre, mulambada Segura a defesa, segura a defesa Agora fui eu Vamos, vamos É minha, é minha, é minha, é minha Meu Deus do céu O negão chegou rasgando, meu irmão Porra, cara, o cara largou a bola, cara Como assim, cara? É nóis É nóis de Nova York, meu irmão Do gueto Isso Corno Caraca, que vacilação, cara Caraca, que vacilo, maluco Fica nervoso, não Não pode ficar nervoso, cara Faz mal pro seu coração Eu sei Caraca Mas tu viu Fui eu mesmo que controlei Não foi o computador, não É, com certeza Fui eu mesmo, juro Foi Fui eu Tu vai ver no vídeo depois Se não fui eu Isso Corra Filha da puta Corre, 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 corre É Filha da puta Interception New England, Pedro Voltou pra mim Cara, eu tava na vantagem, cara Que ódio Voltou pra mim Ah, qual foi, cara? Cara burro pra caraca Deixa eu saber não Olha lá Não quero mais jogar isso, não Pode chorar, cara Porra Caraca, cara Que sacanagem Manda pra cá Ah, eu errei o alvo Olha essa bola Vai, Webster Vai, Webster É Webster é meu, tá? Não, Webster é meu, cara É teu? Não, Webster é meu, cara Bom, então ainda bem que Olha lá, defesa Webster, olha ali, ó Olha lá, Webster é o meu Ah, o meu Welker É o Wes Welker, é Bora Vai, defesa É blitz Blitz, tentar É blitz É gado de cacetete, irmão Sacar o Tom Brady Ah, qual foi? Já era Corre Ah Já Ai, o juiz me atrapalhou Filha da puta Tu viu isso? Ah, na moral Tá o jogo todo contra mim, cara O juiz me atrapalhou Não, na moral, cara É só comigo que acontece a porra Cara Na moral Na hora que eu ia pegar o bola Minha defesa é muito boa, entendeu? Ah, eu tô vendo Contando com a ajuda do juiz Ah, porra, juiz Que eu não vi juiz nenhum Você que tá aí Tu vai ver isso tudo no vídeo, cara Ai, ai, ai Ai, meu Deus Ai, mentira Caramba Ai, eu tô ficando exaltado já Tô ficando nervoso, cara Porra, esse jogo tá foda Esse jogo tá sinistro Porra, brincadeira, cara Calma aí Vamos lá, vamos lá Calma, calma, Adriano Calma, respira Respira A galera vai falar que o jogo tá emocionando Tá, tá Tá viabo É nóis Merda É nóis Só mais duas Olha o New York Giants Caralho, tô surrando aqui É, meu filho Caramba Finalzinho, inferno, mano Bora, Tom Brady Agora é a hora de você brilhar, cara Aqui, sozinho Ah, top down New England, Jesus Piadinho Porra, tem tempo de novo O que você tá fazendo, cara? Tem tempo de tempo Pra não correr tempo Cara, não precisa fazer isso, não, cara Não sei bem o que você fez Porque tava correndo tempo ali Na hora pra comemoração Mas daí E eu não quero É, eu usei rápido A gente tem direito a dois timeouts por tempo Tá ligado Eu usei um outro Eu tenho mais dois nesse aqui Ponto, 24, 21 Tem um fio de gol de vantagem Vamos lá O negócio tá ficando sinistro aqui, cara Eu ainda continuo na vantagem Depende Se eu fizer o touchdown Então Eu achei uma vantagem Porque tu só fez um feed-go Ah, mas tem que fazer, cara Tu ainda tem dúvida Que eu vou fazer? Até não sei Vamos ver o que eu vou fazer Segura Caralho Porra, juiz Me atrapalhando Tudo acontece Bora Eu só sei que o Banta Quem vai dar um sec no Eli Manning Que eu já tô visualizando aqui Vai, vai Fica na tua aí É nóis Segura Não É nóis É nóis É nóis Corre, corno Corre Corre É nóis É nóis É treta Caralho É nóis Caralho Estranho Rápido É nóis Caraca, meu irmão, isso tudo porque é que viado interceptou. É, se o seu cara não tivesse dando fumble lá, também não tinha acontecido. Ó, foi assim que aconteceu, hein. Veio o Hulga ali, ó. Eita, pênalti. Pênalti, eu gasto, ele foi ele que tem mão furada, meu irmão. Ele começa na linha de 40, gostei. Ah, gostou, começou o jogo de roubar pra você. Se eu tô que nem um mongoloide, a parada acontece isso. Ah, é. Ah. Então é bom, o teu cara quer mão furada. Eu que sou uma furada, cara, caraca. Fala que vai chutar pro outro, chutar pro outro e aí, eu que sou. Não, vou furada. É nóis. Correu, Hopkins. Vai, 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 tira o Epstein, não. Engarrei, meu irmão. Tá quase lá, hein. Eita, cara. Tá assim. Nada, vai ferrar agora. Aqui, ó. Eu acho que o Tom Brady são todos os passos, ó. Tá mentira. Todos os nomes. Todos os nomes, realmente. Vamos lá. É um cara de otário, né, ali? Quem é, quem é que é o cara de otário? E aí, o Eldemon. Mas ele é Zillerdaro e a casaca de Zé Linguich. Isso aí. Né? Quanta gente tá jogando videogame com o nome dele. Exatamente. Ai, meu Deus. Acabou. Acabou o quê? Vou ter essa parte, né? Reta final agora, hein? Reta final. Três minutos pro fim. Só pra quem não conhece a regra do futebol americano, é... O jogo mesmo, real, tem 15 minutos cada quarto. Que a gente até pode simular aqui. Mas aí a gente ia ficar andando jogando. Três horas de jogo que ia ser. Porque o jogo de futebol americano normalmente dura três horas. Isso aí. Ou mais, né? Qualquer jogo de futebol americano dura mais ou menos isso. Porque o jogo para toda hora, né? Sim. Vamo lá. E não sozinho ali. Ai, ai, ai. Isso! Ai, 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 ai. Olha isso. Você ajeitou pro meu. Olha isso, cara. Ai, cara. Ai, ai, na moral. Vê se tua coéca não tá borrocada aí, cara. Pô, cara. Pô, meu irmão, tô dando muita sorte. Perdeu. Meu irmão, eu desperdi isso aqui, mano. Que eu demito da hora esse Gochowski aí. Ele é bom, né? Ele é bom, né? Ele é bom, né? Pra vocês entenderem, esse cara que chuta, ele só faz isso. Ele só chuta. Ele entra pra chutar e vai... E você entra no banco, acabou. Toma ranada, entendeu? E agora aqui, ó. A hora dele é essa. Ele faz um ponto de escuta. Vamo embora, vamo embora. Gochowski. Vai. Tá lá. Correu. Ah, qual foi, meu irmão? Ai, ai, ai. Toma. Pô, o cara deixou mal pra cair. Ah, né, amor? Ah, esse time tá muito frouxo. Que pariu. Adivinha? Vertical. Vertical, meu irmão. Tem outro, não. Comigo é uma jogada só. Peguei! Ah! Quase, hein? Ah, quase aqui. Quase, quase. Boa, você tá perdendo a sua endzone aí, hein? Toma cuidado pra não tomar um... Ah, fica na tua. Um... Um turnover aí? Eu quero Bataquen, cara. Bataquen tá pedindo pra dar um... um seque aí no... Limeine esse bundão aí. Ah! NOOOOOO! Agora me fudir. Agora acabou o jogo. Porra, brincadeira, cara. Esse Limeine aí é um corno. Limeine tomou duas interceptions já. Um corno, viadinho. Ah, agora ferrou o jogo. Ou eu intercepto essa merda aí e acabou o jogo. Bora, Tom Brady. Tem dois de quarenta. Tem tanto pra cacete ainda, cara. Mas não dá, não, cara. Olha ali. Ai, 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 ai. Ai, quase que eu segurei. Vambora, só mais dois desse. Só mais dois desse? Só mais dois. Bora. Vamo lá. Dois quarenta. Bota pra cá. Tom Brady. Vem, Brady. Pegou, pegou. Ah, qual é, maluco? O cara sai de lá. Viado. Touchdown, Patriots. Ah, agora acabou. Puta que pariu. Cês tão de prova no vídeo, cara. Como é que ele deu sorte? Puta merda, cara. É juiz me atrapalhando. Ponto. Bota pra lá. Ponto. Vai sair também. Se a raça sair, pede pra sair. Ah, agora ferrou. Agora só tem uma jogada. Vertical. É vertical. Hail Mary, né? Na verdade, Hail Mary é outra jogada. Mas é praticamente a mesma coisa. É, praticamente a mesma coisa. Só um nó que muda mesmo. Vê se não deixa a bola cair de novo, tá? Vamo lá, meu irmão. Defende aí, ó. Pega. Que isso, cara? Pega. 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 Os caras tão nervosos. Vambora que ainda dá. Dá. Difícil. É difícil. Não dá, né? É que assim, eu não sei como é que faz pra ajoelhar na bota, ligado? Pra ajoelhar, pra parar o tempo. Eu não sei como é que faz. Se soubesse... Vou botar aqui em um louco pra cima do Eli Manny. Intercepto! Ai! Tu quer que te ensine? Ah, como é que é? Não vou te ensinar. Não é? E eles não conseguem completar o primeiro gol. Você pega a bola e aperto quadrado. Ah, se bem que ele vai jogar. É, não sei. Não. Não, porque eu ia falar que quando tu tá correndo com a bola, tá perto quadrado e ele se joga. Sim. Então, de repente, podia ser isso, né? Não, não. Não é isso, não. Aparei ele ajoelha. Peguei sec! Ah, eu joguei! Ai, 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 ai. Agora fudeu tudo. Então, a conta do Eli Manny é essa. Duas interceptions, um sec, mas que... Mas eu joguei. É, mas eu não... Ele não... Ele... Eli Manny foi lento e não conseguiu mandar a parada. Pô, o cara tava sozinho que eu joguei. Pô, fácil. Negolou tudo agora. Vem botar aqui. Vem, Manta. Ai, merda. Segura, segura, vai. Segura, vai. Caraca, faze. Tá conseguindo o first down. Eli Manny. Que bom, né? Pelo menos. Dado de Mitch Warren. Tá difícil. Vamo lá. Tá difícil. Pô, tive tudo pra ganhar, cara. 355 jadas, 5 touchdowns. Vai entendendo, né? Entendeu? 5 touchdowns, que o nome dele. Ah, eu fiz 4. Ele vai fazer 4, eu acho. Não, eu acho. Não, vai fazer 4, eu acho. Se fizer. Ai. Tô quase, mano. Fazer quantos interceptos? Sei lá. Ele não tá jogando a mão dos meus caras. Ele tá olhando pro cara. Cadê o... O cara dos jogadores. Não, o problema é que eu jogo quando o cara tá desmarcado. Só que aí ele vai e joga no... Quando o cara marcou. Em vez de jogar mais rápido, ele é muito lento. Por isso que eu guardo o outro lá, o... O que? O Tony Romo? Pô, o Tony Romo. Muito mais rápido. É, ele é o melhor mesmo. É, ele é o melhor mesmo. Ele é o melhor mesmo. Um... Pra fora? Ah, mas foi. Pô, os 2 Jardos só. Que merda. Ah. Não ganha nada. Tem quanto? Já tá no terceiro. Perdeu a ser punch. Right. Manning. Vai. Tá nervoso? Sai daqui. Vai, galera. Pra cima do Manning. Pô, sozinho que deixaram o cara. Segura o boss. Nossa. Sou o Boboel. Saí pela lateral porque para o tempo. Na verdade. Vai, tá. Sou o Boboel. Vai. 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 Tá ficando... Tá ficando esse negócio aqui, hein, cara. Vai, right. Pô, sozinho. Pula nele. Sai pela lateral. Isso aí. Tô jogando pelas laterais, meu irmão. Porque para o tempo, olha lá. Uns 5 segundos, 4 segundos ali, eu fiz uma jogada. Trio Sky Zone, meu... Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá que ainda dá. Difícil. Mas dá. Vai botar quem? Vai. Pega. Sai pela lateral. Isso aí, meu irmão. Para o tempo. É macete, meu irmão. Agora ficou nisso. Não é macete. Isso aí do jogo. Não, claro. Só pra vocês entenderem. Sair pela lateral não para o tempo só nesse jogo, não. Para o tempo no futebol americano real mesmo. É assim que funciona a jogada. Toda hora tá sozinho mesmo? Não. TOUCHDOWN NEW YORK GIANT! 5 TOUCHDOWNS IN 1 GAME. Unbelievable. Fagueiro que tá fazendo 2, cara. Não muda nada, cara. Porra, a sorte que eu esqueci como é que se faz. O cara fica montão. 5 TOUCHDOWNS IN 1 GAME. Está quanto? Sei lá. Não, não tá parado. Não tá parado. Pera aí, pera aí que tem uma ação aqui. Puts. Caraca, meu irmão. Que é a única chance de eu poder ganhar essa merda. Pô, mas eu não sei onde fica. Também não sei. Eu vou tentar agora. Se eu não conseguir, aí eu vou tentar achar rápido aqui. Pera aí. Sabe o que era? Unside kick. É a única chance que eu tenho de ganhar Ah, não é agora não Por isso que eu não tô achando Pra quem não sabe, é um sidekick que eu vou chutar e tentar pegar a bola É a única chance de eu ganhar Eu vou tentar Se eu conseguir Beleza, se eu não conseguir, eu vou perder o jogo do mesmo jeito Por que que não tá dando pra botar o sidekick? Porra Ah, você tá mal? Dei, claro, pra parar a jogada ali Porque eu joguei, botei errado Porra, mas os caras não tem sidekick não Olha lá, não tem opção Porra, que vacilo Não tá deixando Ah Ah, bota pra cima, tá vendo? Aham Aham Aí a posição muda, tá vendo? Como você tá dando sidekick? Bora, galera, pega essa porra aí, meu irmão Pega essa porra, pega, 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 pega Ah, merda Ah, é só se me arriscar, né, cara? Porque esse cara erra, acontece isso Eu começo bem perto da endzone e ele vai fazer um... Ah, mas no fim do jogo, na hora do desespero é isso mesmo É, pô, não tem escolha Pô, perdi por pouco Pô Moral, o Patriots não foi feito pra andar no chão É só voando Ah, entendi por que que ele botou no chão Pra matar o tempo Claro, 30 segundos cada vez que tu faz isso Aham Aí tu acaba praticamente o jogo Não, mas eu quero... Calma aí Play type Beleza Bora Acho que ele vai se aproximando o fim Aham Alford, não sei o que, ó Sozinho, isso! First down Merda Bora Bora Cadê o as tomada? Ah, aqui Ah, é pra acabar o jogo A vista é uma jogada, tá ligado? Viu, que bem nível é uma jogada Entendeu? Uhum Aí você entender, eu botei a bola no chão pra deixar o tempo passar E é isso que eu vou fazer, tá ligado? A jogada é certa Eu tenho que esperar Até o tempo passar Eu tenho 30 segundos pra esperar Eu vou esperar os 30 segundos Porque se eu começar a jogar agora É coisa idiota O jogo pediu pra fazer a jogada Normalmente no futebol americano real Quando acontece O... O outro time já concede, tá ligado? Acabou porque não tem mais como fazer Chegar no tempo O que acontece? Eu vou fazer isso de novo Eu vou ter mais 30 segundos Tá vendo que vai rolar ali 10, 9, 8 Quando chegar no... Tá vendo? Quando chegar no início aqui Deixa eu deixar... Chegar no 30 ali Né? Um, zero Beleza E eu vou mandar o Kibinio de novo E aí lá E aí, mole Eu vou tentar dar um fio de gol? E isso deve ser um descanso Quando eles tentam matar o clube O que vai acontecer aqui, cara? Que eu não tenho que entender Sei lá Ah tá, de novo Acabou, né? Agora eu tenho... Quanto segundos? Tenho 40 segundos Vou rodar 25 E aí, Adrian? É, acabou Cara, então vamos terminar o jogo aqui Porque eu não vou fazer mais nada Só vou esperar o tempo passar É, jogo emocionante O futebol americano é muito bom A gente gosta muito Muito maneiro Essa foi a reprisa do Super Bowl Que teve, é... Esse domingo O New York Giants foi campeão No Real No Virtual O New England Patriots ganhou Até porque, porra Eu, pelo menos, acho O New England o time melhor Apesar do New York Giants Ser um excelente time Acabou É, o New England é melhor Eu acho o New England é melhor Porque, assim Eu acho que o único que faz frente Com o Brady mesmo Na minha opinião É, olha o Romo, cara Não, o Peyton Manning também Que é o cara do Colts Ah, é, o Peyton Manning também E, assim O futebol americano Ele tá muito ligado ao quarterback Se o quarterback for ruim Então o time é uma merda Se o teu quarterback for bom Então o time é bom E o Patriots E o Patriots que tem o Brady É muito... O Brady é muito melhor Que o Eli Manning Porque o Eli Manning tem melhorado Bastante esse tempo Bom, beleza Galera Muito obrigado a ter assistido Se vocês gostaram Por favor, se inscrevam no nosso canal A gente tá tentando botar vídeo novo Todo dia aqui no Esporte Play Então se inscrevam aqui em cima Pra receber só vídeos de esporte aqui É uma proposta diferente Eu não vi nenhum canal Fazer isso aqui no Brasil Então se inscrevam E clica aqui embaixo em gostei Ajuda muito a divulgação Não custa nada Aquele joinha aqui embaixo Aquela mãozinha O joinha Clica aqui embaixo E adiciona os favoritos E comentem que esporte vocês querem ver Que vocês acharam do vídeo E é isso aí Alguma coisa, Guilherme? É... Se inscreva no Craft Studio também Que é o meu canal Com a galera lá do... Ah, enfim Inscreva aí O link que tá na tela E na descrição Então é isso aí, galera Obrigado Até amanhã Com mais um vídeo Com mais um jogo Valeu!